Todo gay, automaticamente, vai andar com muitas mulheres, talvez não, porque, por exemplo, o Carlinhos, ele tem muita amizade, mas com homem... Eu percebo mesmo, é verdade, o Carlinhos tem pouquíssimas amigas mulheres, já o Max Felzinho e o Paulo também, meus amigos, eles também só tem amizade mais com homem, eu digo, velho, peraí, eu só não gosto de brinquedo, mas amizade com mulher... Você já ficou com mulher assim, de transar, não? Amigo já, mas o que é que acontece? Isso antes de tudo, né? Antes de tudo, eu sempre ficava com muitas mulheres, porque os meus irmãos eram muito mulherengo, e quem tem irmão mulherengo e é gay, sofre muito, porque ele quer que você seja tão homem quanto ele, né, ativo e tudo, e daí o Babal e o Tiago, amigo, tipo, o Babal muito mulherengo... Deve ter pego o pelê do tudo, né? Chamava ele de pinto de mel, posso ter noção? Meu Deus, pro Babal! Porque encostava, quem encostava ali se apaixonava, e quem o povo gosta de mel, né, que é docinho, aquela coisa toda... Parece eu! Ele é mel? Não. Não, não. Tu é zero mel, Lucas. Eu sou mel, sim. Os caras que eu fico tudo se apaixonam. Aí a Emily chegou e se encostou achando mal mel, pouco mel, aí que gravidou, né? E gravidou. Fez uma abelhinha, fez uma abelhinha. Três meses já, já foram... Ela já foi mãe, ele já foi pai. Gente de céu. Então, eu tinha muito isso, dizer assim, alto me afirmar, não só pros meus irmãos, como pra minha família. Eu não esqueço nunca de um episódio que aconteceu no interior, na Ipiranga, quando eu fui. Ipiranga é um povoado, você conhece? Ipiranga, da pera... Inclusive, um beijo pessoal da Ipiranga, vai ficar alguém acompanhando lá. Beijo. Eu lembro que eu visitava muito, da minha família nasceu lá. Amigo, tem uma menina que se chamava Bárbara. Eu vou dar nome pros bois. Ela era eleita, uma das mais gatas, assim, da Ipiranga. Bárbara é o nome dela. E todo homem hétero tinha que ficar com essa mulher pra poder ser aprovado. Dizia assim, pegou essa mulher, tipo assim, agora vamos aceitar ele na sociedade. E eu lembro que teve uma vez que estavam meus primos, todo mundo botando pressão pra me ficar com a Bárbara. Eu dizia, meu Deus, eu não vou ficar. Porque assim, a gente que é gay, eu não conseguia ficar com o pinto duro. Então a gente sofre muito, velho. A gente fica com o pinto mole, assim, na hora... Véio, não vem. Aí tem que pensar em outras coisas diferentes. Já aconteceu com vocês? Tem que pensar em coisas que a gente gosta, ou seja, homem, pra poder... Já aconteceu com vocês? Já, assim. Não fica duro também, mas eu gostava de beijar também. Não, mas eu lembro de quando eu namorava, que eu namorei dois anos com uma menina, o pior ficava duro. Não, eu gostava de mulher, já cheguei a me apaixonar, mas na hora do vamos ver, não ia. Ah, é porque eu não transava. É porque eu era ousado, eu queria... Ah, não, eu não. Eu queria dizer assim, vou mostrar que eu não sou gay. Mas chegou a transar? Cheguei, amigo, mas no primeiro encontro que eu tive com ela... Lucas, tu comecei um priquito? Amigo, mas eu sei a você, não ia de jeito nenhum. Não subiu. Não subia, não subia, comecei a ficar muito tenso com aquilo, dizer, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Vamos pro oral, né, porque o oral também deve ser bacana. Aí foi quando eu comecei a ter uma... Eu lambei um priquito também, Lucas. Amigo, foi terrível. Meu Deus do céu, eu tô passada. Mas quatro vezes já. Porque, amigo, eu tinha medo, a minha família sempre foi uma família muito tradicional, né? E tem essa pressão também, né? Amigo, imagina eu, ouvia de ti, as minhas, tios meus, eu prefiro ter um filho no caixão do que ter um filho gay. Eu prefiro ter dez filhas prostitutas do que ter um filho gay. Então, na minha cabeça, o que é que eu pensava? Eu dizia, caramba, ser gay é a pior coisa do mundo. Eu não posso ser gay, eu sei que eu sou gay, mas vou esconder isso pra minha família e pra todo mundo. Então, eu comecei a ficar com muito medo, eu comecei a auto... Eu olhava o meu espelho e dizia, olha, você pode sentir isso, mas isso é errado. Eu cheguei a pensar que alguma missão minha no momento era assim, eu tô aqui pra poder lutar contra isso, porque isso é um pecado, e eu vou mostrar pras pessoas que eu vou lutar contra essa natureza, e vou mostrar que eu nasci pra ser casado com mulher, aquela coisa que a família, que a sociedade impregna na gente desde quando a gente nasce. Então, eu sofri muito, amiga. Então, quando eu vi essas festas assim, eu queria me aproveitar com as mulheres. Aí, o que é que eu fiz? Eu fui pra esse encontro com ela, com a Bárbara, na festa no interior. Aí, eu fui, aí nada do meu pinto fica dura, dizer, meu Deus, é agora, é agora. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu digo, imagina... Sobe, filho. Ela vai voltar, dizer aos meus irmãos, meus primas, todo mundo interior, imagina, interior, tudo se espalha, vai dizer que eu não consegui ser ativo com ela, né? O homem com ela. Amigo, eu comecei a ficar louco, preocupado, eu comecei a ficar muito preocupado. Tem quantos habitantes de Piranga? Três. A Bárbara, o Lucas e o Pito, o Delimócio. Não, amigo, em Piranga... Tô brincando, gente. Alguém me ajuda em Piranga, o povoado em Piranga? Deve ser uns 3 mil. Mais 8 mil pessoas. Pouca gente. Pouca gente. E daí eu comecei a ficar muito preocupado e tenso. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Todo mundo já se pegou. Imagina, eu tava, os caras me colocaram pra ficar com essa menina mais gata do interior, querendo saber como é que tinha acontecido, aí eu disse, já sei, eu tive uma ideia, eu disse, eu vou ao banheiro. Eu tava ficando com ela debaixo do pé de mangueira, aí eu disse, eu vou ao banheiro, eu venho já. E não é que eu fui pro banheiro e peguei um pedaço de pau. E socou no cu. Não. Queria, mas não foi dessa vez. Eu já imagino o que você fez. Amigo, aí eu disse, caramba, o negócio não tá subindo. Tá acontecendo alguma coisa mole aqui em mim. Vou colocar dentro do meu pinto, pra ela saber que existe alguma coisa dura. E que não é o meu pinto, mas alguma coisa dura vai acontecer e vai ter. E não é que eu coloquei? Meu Deus do céu. Isso aí ele botou, não no pinto, o Lucas já tinha pensado no pinto, na cueca, né? Não, amigo. Sim, eu já fazia isso também. Aí eu voltei e comecei a me esfregar com ela, né? Com desodorante. Aí eu comecei a me esfregar, um pedaço de pau desse tamanho de madeira. Aí eu comecei, assim, um pedaço de pau, mas tipo assim, não tomei uma coisa que ficasse visível que ela ia identificar, entendeu? Aí você devia ter pegado um pauzão pra falar assim, nossa, o pauzão dele de anaconda. Amigo, mas como é que eu ia segurar? Não ia dar, né? Aí eu fui e botei, eu comecei a me esfregar. Quando eu cheguei em casa, tipo assim, todo machucado, eu pentei tudo, mas na minha cabeça, assim, não, alguma coisa ela viu que eu fiz. Mas a fofoca que vai ser espalhada, vai ser boa, né? É engraçado que eu saí com a sensação de que tinha, pô, arrasei, não sei o quê. Com o pau dentro da cueca. Com o pau dentro da cueca. Agora não vou meter, eu pentei bordo com o meu marido, aquele imaginado em X-Vide. Eu disse, ai, Pretinha, eu vi isso aqui no X-Vide. Eu amei, vamos fazer? Vocês vão lá e mais. Eu vou lá e faço. Aí vai, Lucas, aparece calcinha, né? Já usei já, três vezes. Jura? Imagina o cheiro do fio de tal. Eu depois dessa. Mas imagina um Lucas com um bundão desse de calcinha. Eu acho que é tesão. Até eu fiquei curioso depois pra me ver como é que eu ficaria assim. Aí tu tirou uma foto? Mostra, mostra. Amigo, mas pode mostrar por favor, não. Aqui não tem câmera, ó. Pode sim, eu acho. Amigo, não, nunca mostrei isso, não. Não, mas depois mostra. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ah, justo! Mas acho que ficaria muito sexy. Não, amigo, não, entenda. Aí teve isso, né? Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu só vou estudar a resenha. Eu pensei muito sobre isso também, de relacionamento aberto, sabia? Amigo. Essas coisas assim. Ó. Mas eu tô solteiro, gente. Pra mim. Eu, né? Que pra mim, relacionamento de dois. Eu vou mostrar aqui no primeiro dia, viu? Aí o pessoal de casa vai ver a reação. Ah! Ai, que gostosa! Lucas, tá igual a pepita. Ficou sexy! Vermelha, calcinha vermelha. Uma budinha limpinha, não ficou? Gostosinha. Que bonita sua bunda minha, cheia de coisa. Não, ele tem... Nossa, o do... Agora tem muita ferrida. Agora sim, eu faço isso porque também eu acho que é importante que o outro parceiro realize os seus desejos, entendeu? Teve uma vez... Vocês viram? Teve uma vez... Gente, que vergonha. Gente, eu tô com a imagem do seu cu de calcinha na minha cabeça. A gente já falou aqui de pito. Ainda bem que eu não gosto de bunda. Ô, amigo, mas sabe o que é bom de eu estar fazendo isso? É porque eu sempre fui muito... Não é que eu fui muito corretinho assim nem nada. Mas eu sempre vivia dentro de uma bolinha ali que o pessoal achava... Ai, Lucas é fofinho, muito santinho, muito sei o quê. Gente, eu também sou da resenha. Eu sou brincalhão. Eu sou da floreiragem. O Álvaro, melhor que ninguém, sabe disso. Porque o Álvaro, a gente se formava muito desde o início. Então daí eu comecei, amigo, a quebrar essas coisas. E peraí. Deixa eu mostrar pra vocês também que eu sou da resenha, que eu sou brincalhão. Que eu sou gente, como agente, que eu sou da... Enfim, amigo, eu acho que quando você tá junto... Amigo, são quase 14 anos. Se não tiver essas novidades assim, essas coisas... Cansa também, né? Eu vi aquela série, Verdade Secreta, lembra? Lembro. Na primeira temporada. Que o menino mijou no outro. Tu mijou no Carlinhos. O menino da novela, Álvaro. Não, sim, mas você foi reproduzir o mijo. Mas você lembra da cena? Não. Lembro. Do Reinaldo Giannichini. O velho. Não, porque era o Reinaldo com o velho, eu acho, não era? O Reinaldo Giannichini. Não, era o Reinaldo com o... Fala. O Reinaldo Giannichini, né? Que mijou em alguém. Foi mijar nele. Não, acho que ele mijou em alguém. Que tem um nome que se chama Chuva Dourada. Isso, amigo. Tipo assim, eu amo isso aí, velho. Sério? Eu não recebi mijo na cara. Pra mim, é uma das coisas que mais me dá tesão. Acredita? Vamos fazer um dia? Não! Na brincadeira, ô idiota. Amigo, posso ser sincero? É porque o pessoal do Carlinhos tá querendo se mijar agora. Quando o pessoal nos stories assim, ó, tô mijando. Tô mijando. Amigo, mas posso ser sincero? Eu falo porque eu sou sem filtro. Foi uma das coisas que mais me deu tesão na minha vida. Rapidinho. Uma dúvida. Aí você fica de pé? Não, mas não mijar, tipo assim, no rosto, na boca. No corpo, assim, tá ligado? Ah, no banho? No banho também, na cama já aconteceu. Mijou na cama? Não, amigo. Mijar a pessoa na cama. Sim, mas vai mijar na tua cama? Amigo, mas na hora do vamos ver... Agora tá explicado porque o Álvaro mijou na cama aquele dia na casa da Chico. Não, não. Agora fez todo sentido. Agora fez. Eu vou chumar dourada. Hã? Pra mim, tá? Porque às vezes eu transo no banho, né? Amiga, mas eu fui fazer isso com a Tamara e com a Mayara. Inclusive, um beijo. Uma das minhas melhores amigas. Eu fui dizer pra elas que isso era incrível, né? E aí elas foram fazer. E daí foi fazer, mas disse que a... Cagaram. Hum, que fedor. Não, disse que a Tamara, disse que a Mayara foi fazer isso na Tamara. A menina da Tamara disse que parecia que não... A Tamara foi fazer na Mayara. E a Tamara disse que parecia que não parava mais de sair. E a outra foi ficando afogando. Foi morando afogar. Que porra é essa? Você tá me dando tensão, não. Tô me afogando aqui. Porque não... Então tem que ter os seus limites também, entendeu? Mas isso, amiga, isso é... Mas tem fetiche pra tudo. Isso é uma coisa... Mas eu sei, olha aí. Amigo, eu acho que uma coisa assim... Tesão e fetiche é uma coisa que não se deve julgar. Cada um tem o seu e faz e pronto. Eu já julguei os jogadores horrores aqui, não mesmo. Não, eu vou mentir. Quando o Carlos começava a mandar eu botar calcinha, eu ficava com vergonha. Eu ficava com medo dele brochar. Dizendo, veja isso? Não sei se você vai gostar. Esse bundão que ficou... Mas não sou tiana nem nada, mas eu ficava com medo. Dizendo, será que meu marido vai brochar me pedindo uma coisa dessa? Você já ouçou tiana? Não, amigo. Isso eu tenho nada contra, mas não sei se não. E a brochar você apareceu de peruca, tipo, igual eu, com as minhas perucas de plástico, assim, olha, amor. Aí o cara ia brochar. Mas foi só calcinha, né? E eu disse, velho, a gente tá juntos há quase 14 anos. Eu acho que quando você ama alguém, quando você tá pronto pra tudo, vamos... Amigo, eu e o Carlos só tá junto porque a gente se permite também viver o sexo como ele tem que ser vivido entre dois, assim, sabe? Meu irmão, eu quero isso agora, vamos. Então, eu, por exemplo, odeio motel, não gosto de motel. Nunca foi. Também. Acho fedorantíssimo o motel. Você já foi, né? Já. Nunca foi. Amigo, eu acho o motel com a energia muito maluca, assim, tipo assim. Ah, eu também. E outra, se a gente parar pra analisar, nada contra as quenga. Mas no motel... Você já foi, quenga, você não é mais. Eu sou, saiu aí. Você é casada. Uma quenga casada. Deixa eu ter tatuagem, já viu, amigo? Quenga, eu vi você tatuando sua tatuagem, eu amei. Todos nós somos quenga, no fim é todo mundo quenga. Mas eu falo assim, que há uma energia muito conflituosa, né? Em motel, né? Que é... Enfim, a mulher fica com o marido casado, o marido casado fica... O homem fica com a mulher casada, enfim. E eu não gosto dessa energia. Eu, particularmente, não gosto. O que é que eu gosto? Eu gosto da piscina, eu gosto de mato. Eu amo mato. Transar no mato. Só que eu dentro de uma firma ganha no meu corpo. Formiga? Formiga de roça. Amigo, tipo, eu e o Carlinhos é muito... Eu amo piscina, eu sou o peixinho do sexo. Tudo que tiver água, eu gosto. Debaixo do chuveiro, piscina, mas eu amo. Eu amo que essas perguntas aqui que o Álvaro selecionou, tem uma aqui muito boa, que é tipo assim, quando vai vazar uma foto nua sua? Amigo, só se pegar meu celular. Pegou, vazou, porque é o que eu mais tenho. O Carlinhos deixou aqui subentendido que... Ah, eu queria... Tá, eu vou assistir depois de acessar. Ah, ele gosta... Ele é safado, ele vai querer... Quando o assunto é putaria, ele quer ficar. Mas assim, o Carlinhos aqui deixou subentendido, eu não sei se realmente... Porque ele falou, não, vazou. E depois ele falou, não, gente, tô brincando. Foi combinado, porque a galera chamava de pintinha, e eu quis mostrar que tem um pintão. Ele mandou você vazar o pinto dele, verdade. Foi. Só que ele deixou subentendido, foi ou não foi? Como que você faz isso? Amiguitão, eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo das rachas sem querer sentar na hora que visse o babado lá, né? Um babado não, né? Amiga, ele tem um coração muito grande. Um babadão. Como é o tamanho de coração dele, Lucas? Nossa, que coração grande ele tem? Coração de mãe. Que cabe em todo mundo. Nossa, um amor de pessoa. Coração da mãe Lucida, da novela. Não vou mentir que no começo eu fiquei receoso, não queria. Só que é o que eu pensei. Quando foi vazado, porque eu coloquei um sabonete vegetariano, que eu sou muito doido, negócio de produto. Vocês já viram que eu sou meio doido, né? Aí veio um sabonete vegetariano. Aí eu cheguei uma vez no nosso closet do banheiro, que só tinha coisa vegetariana, que eu cirmei, que era mais saudável pro cabelo, pro rosto, pra pele. Aí o Carlos ficou puto. Macho, eu preciso só de um sabonete, só quero um sabonete qualquer um, não sei o que, pra me lavar aqui. E ele pegou esse sabonete meu e jogou no chão, foi quando vazou a dele, murchinha. Que ele fez assim, né? Ah, tá, lembra? Murchinha no friozinho ali, né? Que encolhe, todo mundo encolhe. Mas tava murcho ali, mas o novo tá murcho também. Só que tá um murcho grande. Mas tá um murcho exatamente como é, entendeu? Aí eu disse... Aquele ali era do frio. Era do frio, tava molhado. Aí eu disse, preto, quer saber? Sou eu que vou vazar. Agora você... Tu que falou? Eu falei, eu disse, sou eu. Tu não bate bem. Eu digo, sou eu que vou vazar. Agora você, não Deus adia aos gays que vão falar com você, porque muitos vão querer ver e sentar. E as gays são tudo safadas? E tem uns passivos, meio cachorrona safada, que eu já sei como é que fosse uma onda, né? As gays são safadas. Então eu não sou um menino também, eu sabia... Digo assim, se você soltar do seu, soltar do meu também, não vai ficar... As gays são pistoleiras. Mas tem um seu vazado também, que você tava cagando, parece? Tava, amigo, mas do meu, se você ver, é só um pedacinho do Pinto. E com creminho. Não, amigo, não. É, brincar. Eu ia falar? Não que eu vi, a galera comentou. Lucas! Eu acho isso muito chato. Mas foi bem pequenininho, foi o Carlinhos filmando, tava num vaso assim, e parecia. Amiga, vocês são coraj... Eu nunca teria coragem de... Óbvio, você não tem Pinto? Eu não, tô falando do... Tipo eu postar do meu marido. Eu já quase não mostro a cara do Vitor, imagina o Pinto. Do Vitor Moze! Se Deus o livre, e eu, Carlinhos, tipo assim, pegaram o celular dele, o meu amigo que a gente mais tem, a gente tem tipo assim, uma pastinha de vídeos. Eu também. Olha o que eu fiz ontem. Ai, manda pra mim depois. Amigo, sabe por quê? Não sei se vocês... O Lucas mostra! Já filmaram trepando? Nem se eu tô falando. Pegou? Ai, aqui tá! Eu fiquei com medo agora, que eu acho que eu sei passar. Gente, eu me esqueci que tem uma câmera atrás de mim. mas você tava fazendo assim, não tinha como pegar. Nossa, eu suei muito. Olha. Meu Deus do céu. E saia quem? Ai, não posso contar. Não, mas, eu adoro fazer sextape. Amigo, sabe por quê? O que é que eu penso? Por o banheiro. Que loucura. pronto, ele tava no espírito. Agora ele é meio doido, né? Eu acho ele meio perturbado. Não, ele é. Mas então, eu tô chocado que você teve essa coragem. Amigo, mas, mas por quê? Na hora eu pensei... As câmeras, filho da fuga. Na hora eu pensei assim, eu disse, velho, eu vou vazar isso, vai ter os meus riscos, vou ficar ciumado e tudo, mas vai ser um momento que o povo vai deixar de... De chamar de piroquinha. Porque o Carlos teve essa vaidade assim, dizer, velho, eu não tenho piroquinha, mas estamos chamando que eu tenho piroquinha, então vamos jogar. Aí eu coloquei, amigo, no meu Instagram, em reserva. Eu não coloquei no meu oficial. Eu coloquei no meu reserva, tipo assim... Que tem 3 milhões. Amigo, eu coloquei, tipo assim, em um minuto, eu acho que já tinha 8 mil pessoas que tinha visto em um minuto, bem rápido. Eu coloquei, tipo assim, um minuto, aí quando deu um minuto, eu fui e apaguei, amigo, foi exatamente 40 segundos, eu acho, foi nem um minuto, foi 40 segundos. As minhas primas, os seguidores, só todo mundo começou a estranhar, que eu tava muito tranquila, muito relax, muito boa, e dizia, velho, como é que o Lucas vaza o nudo do marido dele, e ele faz stories como se nada aconteceu. O que o Carlos disse, eu quero que isso viralize no Twitter, porque lá é onde... Que é onde começou a sair que ele tinha o peruzinho. E se sair lá, mas o pessoal começou a achar que era montagem, amigo. A Rafa falou aqui, a Rafa achou que era Photoshop, porque ele tá esticado. Mas a gente deu um zoom, só pra ver se era Photoshop ou não. Amigo, mas não era. Não era. De jeito nenhum. Se fosse, eu diria, porque a gente é muito transparente. Não foi em momento algum. Eu peguei uma das fotos, e dava, hum, bonito, né? Vai dar o que falar isso. Mas aí ele pediu pra você tirar print ou não? Você que tirou o print. Amigo, eu tenho uma pasta só de celular. Ah, não era print daquele momento. Porque assim, eu, Carlinhos, tem algum momento que ele tava fazendo xixi, mijando assim. Aí eu pude tirar uma foto, se tá bonito. Aí eu tiro a foto. Fazendo xixi. É, ele tá deitado na cama, porque, amigo, eu tenho esse espeitinho louco, assim, eu sou muito louco. eu também. Ele tá sentado assim na cueca, eu disse, preto, eu achei você sexy assim, de cueca na cama. Deixa eu tirar uma foto. Aí eu tenho uma pastinha só dessas fotos assim, aleatórias, entendeu? Aí eu disse, preto, tô viajando, mando nudes, eu com saudade, entendeu? Ah, e que vocês se ligam pra, 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 tchaca-tchaca no online? Não, mas assim, virtualmente a gente nunca fez. Ah, não? Não, porque o Carlinhos que não consegue muito, né? Eu consigo, mas ele não. Ah, eu consigo? Tipo, mas é porque você tem que ficar se olhando, né? Assim, ó. Eu consigo muito de boa, amigo, que eu sou muito de boa. Mas o Carlinhos não consegue, então se ele não consegue, eu digo, preto, mas mando nudes, que eu tô afim de fazer um negocinho. Tô afim de bater um bolo de cenoura, passar um negocinho aqui, ó. Então, porque ele falou aqui, eu fiquei, foi ou não foi? Ah, foi. Mas tô arrasado com você, viu? Por quê? Porque você mandou ele botar nessa mesa. Amor, alguém entrou no meu corpo e falou aqui? Foi não, foi não. Era o Lucas estando comigo, Campo de Jordão, e o Dandão falou já ali, viu? Não, deixa eu me explicar, é que na hora ele falou assim, o que que ele falou que eu falei? Então bota na mesa. Ah, que a gente começou a falar que era Photoshop. Ah, foi. Falei, então bota na mesa, já que você se garante com pausão, então bota na mesa. Amor, o Carlinhos é doido, eu fiquei com medo dele botar. Quase ele botava, viu? Se ele botasse, eu ia ficar muito chocado, eu ia fazer assim, eu não quero ver. É só pra ser cachorro. Eu não quero ver, cadê? Para, mas afinal, muita gente deu em cima dele? Amor, ele fala pra mim, que tipo assim, não, fica de boa, relaxa, não deixa eu sonhar, porque se eu sonhar que deu, aí eu vou soltar a minha também, pra ficar pau a pau. E daria pau a pau, né? Pau a pau literalmente, né? É. Mas eu ia soltar no meu, não é mesmo? Uma linda isso. Da sua bunda? Aberta? Não, amigo, não. Normal. Mas bem bonita, se eu não banho, eu sou real, sou real, sou real. Bem, bem olifãs. Você faz umas fotos assim, tipo você deixa o celular assim e vai fazendo umas fotos? Muito, amigo, se você pegar o meu celular, velho, se algum dia alguém roubar o meu celular, tá arrependido, eu tô lascado, amigo, eu tenho uma pasta só, e não é a pasta oculta não, é a pasta de você abrir e vai lá. Ô, Lulu, só que a gente tava falando de GK, e como tá? Amigo, você sabe que a GK não sentou pra conversar, né? Não rolou ainda esse encontro? Não. O primeiro encontro que rolou... No jantar. Agora. Foi no jantar. Porque jantou, né? Você não tava. Só que eu acho que vocês devem concordar. Quando a gente passa muito tempo sem falar com alguém, que de cara você vai jantar, tá. Tem que ser mais algo vocês dois, né? É, você entendeu que ainda existe um gelo ali. Entendeu? Ainda existe tipo aquele gelo, tipo assim, porque a gente passou muito tempo sem se falar. E assim, amigo, o que aconteceu comigo e com a GK, automaticamente, eu por amar muito Carlinhos, né? A gente acaba tomando as jantar, dizem que a gente ama. Acabei ficando, enfim, ela teve... O Carlinhos também não é santo, eu falo que meu marido não é santo. Assim como a GK também não é santa, e eles tiveram os problemas de ele lá e tudo. Então eu acabei ficando também... Acabei me afastando e acabei ficando ausente, assim. Tanto é que eu acho que eu bloqueei a GK. Bloqueou, foi? Foi, amigo. Foi. Mas tá desbloqueado já? Já, amigo. Deu uma bloqueada, sim. Na época ela comentou, mas como era amigo do José, eu fazia. E é pica, vai aí. Na época da Farofa, quando ela me seguiu, a gente seguiu de volta e tudo, só que a gente ainda não se falou. Amigo, mas eu não vou mentir. Porque o Álvaro já me conhece o suficiente, e o Lucas tá me conhecendo, você vê que eu sou muito, assim, espontâneo. Quando eu sinto, o meu corpo se sol e meu olho já falam. Eu não tenho nada contra a GK, não tenho absolutamente nada contra. O que eu acho que aconteceu na época é o seguinte, existiram muitas fofocas. E eu acho também que a pessoa que fala que vai chegar nos seus ouvidos, não chega nunca de uma forma positiva, porque tem gente que se alegra com... Com a desgraça mesmo. A desgraça do outro. E às vezes não chega nem pra ajudar, né? Amigo, então tem gente que vê eu, Carlinhos, brigado com fulano, quer que a gente não se aproxime, quer que a gente se afaste da pessoa. E de que forma ele se afasta a gente da pessoa? Falando mal da pessoa pra gente. Então isso aconteceu com a GK, isso aconteceu com o Indus. Por exemplo, a Luísa Sonza, eu deixei de seguir ela quando ela fez uma carta pro Carlinhos na época, que eu fiquei muito chateado. E daí ela fez essa carta pro Carlinhos que eu achei muito injusto na época, muita coisa que eu não concordava, que não era verdade. E eu fui deixar de seguir a Luísa Sonza. Aí depois de dois anos, amigo, eu fui ver e vi que a Luísa me seguia ainda. Eu fui seguir ela. Eu disse, velho, que bacana, ela foi madura, e eu também sou madura agora em reconhecer que já passou, que as coisas agora, que a gente não é mais a mesma pessoa, que eu não sou mais o mesmo Lucas, que GK não é mais a GK, e que a Carlinhos não é mais o mesmo Carlinhos. E que a Luísa provavelmente, obviamente, não é mais a mesma pessoa. Então assim, amigo, isso é normal. Só que o que me afastou da GK foram as fofocas. a GK nunca fez nada pra mim. Assim, ah, eu já fiz... Não teve um motivo, né? O que teve foi as fofocas que chegavam até mim. E eu não vou mentir. Eu nunca fui amigo da GK quando eu e o Carlinhos já estávamos assumidos. Você entende? Que quando eu era amigo da GK, era quando a GK e o Carlinhos fingiam que era um casal. Você tinha ciúmes, amigo? Amigo, não vou mentir. Ciúmes não, mas muitos momentos eu me incomodei. E eu não vou mentir. Não tenho problema de falar sobre isso. Muitos momentos eu via, tipo, tá. É foda também, né? Você entendeu, amigo? Pra mim, que as pessoas chegavam pra mim e diziam, véi, como assim? Você que ralou, você que não sei o que, a GK e o Carlinhos, você não merece essa exposição. Eu comecei a uma hora a ser afetado pelos comentários das pessoas, entendeu? Então, muitas vezes, era tipo assim, as pessoas chegavam pra mim e era pra me afastar. Nunca pra me aproximar dela. E, amigo, o que eu ficava doente, às vezes, é que eram pessoas que estavam com ela, que falavam mal. Tanto é que eu dizia pro meu marido, eu dizia, olha, você vai se prejudicar porque você ouve, mas você sai falando. O problema dos outros é que eles falam, mas eles não saem falando como você sai falando. O seu erro é esse. Você vai pagar como fofoqueiro, como liguarudo, como alguém que tá falando todo mundo, porque você tá ouvindo e tá saindo repercutindo. Eu brigava muito com o Carlinhos, porque, amigo, eu via o Carlinhos chegar num lugar. Enfim, pessoas do meio, fofocando, fofocando, fofocando. E o Carlinhos era o único, tipo assim, o culpado do vilão. Quando todo mundo falava pior do que ele, só que ele repercutia e era o vilão. Então, eu nunca fui amigo da GK quando eu e o Carlinhos nos casamos. Quando a gente se assumiu pro Brasil, quando a gente começou a gravar conteúdo juntos, quando a gente começou a dizer assim, nós somos um casal, respeita a nossa história, respeita a nossa vida. Então, tipo assim, eu só fui amigo da GK quando a GK o Carlinhos fingiu que eles eram um casal, que automaticamente isso começou a me incomodar, porque eu dizia assim, velho, eu não mereço isso. Essa disposição toda, o pessoal falava um monte de coisa e eu... E fica na cabeça também, né, amigo? Amigo, fica na cabeça e eu pagando como um abestalhado que aceitava tudo. Amigo, eu tive que quebrar muitas barreiras porque eu dizia assim, velho, eu não sou esse beija que vocês acham que eu sou. Eu não sou esse menininho que vocês acham que eu sou. Eu tenho personalidade, eu tenho opinião, eu tenho... Eu tenho o direito de escolher o que pra mim é bom e o que pra mim é ruim. Então, eu acho que até pra mim também, pra GK, vai ser diferente agora porque agora seremos amigos com tudo resolvido, entendeu? Com tudo já, como já passou, porque quando eu e o Carlinhos se assumimos no casamento que a gente casou e tudo, automaticamente a gente se afaixou na briga do Carlinhos com o Whindersson. Então, eu já deixei de ser amigo da GK depois de dois meses, depois que a gente casou. A GK foi matrinha junto com o GD, foi isso? Com o Lucas Albert. Lucas Albert. Então, eu deixei de ser... Eu não tive ainda amizade da GK ela estando comigo com o Carlinhos como um casal. Antigamente, eu tava com a GK com o Carlinhos e ela filmava o Carlinhos e não podia me filmar. O Carlinhos filmava ela e não podia me filmar. Ah, entendi. Você entendeu, amigo? A GK me filmava nunca em contexto de casal, sempre em contexto de eu, entendeu? Correndo atrás, gente, em tudo. Então, acho que o que aconteceu foi isso. Não tenho nada contra, mas eu acho que daqui pra frente é uma nova história que a gente escreve, todo mundo. Sim, com certeza. E o que incomodou nenhum momento pra mim, eu não vou mentir, amigo, era porque as pessoas falavam muito. Ah, isso não é justo com você e você não merece isso. Porque, amigo, tipo, eu ficava como uma bestalhada da história. Você entendeu? Eu ficava como uma bestalhada da história. Até ela, se ela se botar no seu lugar assim, como tolo da história e tipo assim, ai, pra mim é tudo oba-oba. Então, assim, amigo, eu comecei a dizer assim, tanto é que o Carlinhos tinha muito dizer assim, ai, dorme fulano aqui com a gente. Comigo não tem mais essa, sabe, amigo? Eu não gosto, porque eu acho que a nossa cama é um lugar muito sagrado. Sim. Então, hoje só dorme eu e meu marido, a Thaís, a GK, às vezes, a Tamara, comigo não tem essa. No nosso quarto só entra quem é um casal, não é porque a gente não é amigo dessas pessoas, muito pelo contrário, é porque energia de casal é energia de casal. Então, a gente começou, uma vez eu lembro o Lucas Albert que pegou um colchão na época da Barra, tava eu e o Carlinhos, a gente não era sumido, ele botou um colchão pra dormir no nosso quarto. Eu disse, amigo, aqui não. Amigo, aqui não, porque o Carlinhos já vive com muita gente, esse é um lugar nosso, esse é um momento nosso. Eu preciso desse momento, desse tempo com o meu marido. Senão eu vou achar que o Carlinhos não tem um tempo pra mim nem eu tenho um tempo pra ele. Então, assim, amigo, eu comecei a colocar... Não, isso eu ia começar a prejudicar vocês também, né? Eu comecei a colocar o ponto nos isso. Então, tipo assim, eu tava... Amigo, imagina, vai eu e o Carlinhos de quei pra uma festa, eu tava lá e tava todo mundo... Eu amo, casal lindo, não sei o quê, e eu tenho do lado o que eu vi. Se fosse outro no meu lugar, amigo, não, não, não... Amigo, desculpa. Não aceitaria tudo que eu aceitei. Não aceitaria. Isso eu falo sem medo nenhum. Se alguém vivesse tudo que eu vivi naquela época, não tinha paciência que eu tive naquela época. Entendeu? Então, é uma coisa que eu me orgulho muito. É saber que eu esperei o tempo certo, é saber que eu fiz tudo como eu tinha que ser, mas eu não vou mentir. Eu jamais aceitaria. Você entende? Eu, Lucas, hoje, mais maduro, mais profissional, mais atento, mais esperto, jamais aceitaria tudo que já me aconteceu um dia. Porque eu falo que a gente só pode aceitar aquilo que não faz bem. E muitas coisas eu aceitei que não tava me fazendo bem. E eu aceitava. Eu deixava ir. E eu dizia, não tô feliz, mas eu tava deixando ir. Então, acho que mudou muita coisa. E eu acho que vai ser bacana agora ter uma nova amizade de um novo momento, tanto pra ela que tá arrasando. Ambos em outras fases da vida. Sabe, amigo? Eu acho que também ela nunca ouviu eu falando mal dela em nenhuma entrevista, porque tudo que eu tenho de falar, eu falo pra ela. Mas não vou mentir, o nosso jantar foi bacana, mas ainda não foi como eu queria. Porque eu acho que tem que haver um momento ainda a gente quebrar o gelo e dizer assim, olha, foi, passou. Eu já resolvi isso com você. Eu não tenho mais nada contra você, nem você. Ansioso pra mim. Não, amigo, porque eu acho que é bacana, porque assim, a Josi Amanda que trabalha comigo e a Pâmela sabe que tudo que acontece nos nossos bastidores eu paro na hora e falo, não gostei que você fez isso, eu não concordo, não acho certo. Assim como eu quero que vocês falem pra mim, porque eu não sou perfeito, amigo, perfeito é Deus. Então, eu não quero que vocês falem pra mim, oba, porque ninguém é perfeito. Então, colocar os pontos nos is que vamos colocar, mas no final o que aconteceu foram muitas fofocas, muita coisa que aconteceu nos bastidores que me deixava muito mal, que eu acabei vendo meu marido tomando só fome, só ele tomava fome aqui no Prestes, do vilão, e quando eu vi que tinha muitas pessoas que fofocavam coisas muito piores, mas que eram os bonzinhos. Hoje deixa o dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri